Olá pessoal, aqui quem fala é a Keren, hoje eu estarei falando sobre estalinismo. Bom, antes de eu falar de estalinismo, eu vou falar um pouco sobre Stalin. Stalin foi um... Stalin foi um político revolucionário comunista que liderou a União Soviética. Bom, antes de falar do estalinismo, eu vou falar sobre a Revolução Russa de 1917, porque foi nela que os bolcheviques assumiram o poder e Lenin era líder dos bolcheviques. Bom, e em 1922, a Rússia vira União Soviética e em 1924, Lenin morre. Então, após a morte de Lenin em 1924, quem assumiria o poder? A disputa era entre duas pessoas. Uma delas era Trotsky, que era uma pessoa que se destacou bastante durante a Guerra Civil Russa, porque ele liderou o Exército Vermelho e ele tinha a ideia de uma revolução socialista espalhada por todo o país. Ele queria que o socialismo estivesse em vários países, não só na Rússia. Já o Stalin, ele queria a revolução socialista de um país só. Ele queria que a revolução ficasse só na Rússia. E quando o Stalin queria que... Como o Stalin era muito influente, ele conseguiu vencer. Então, todo... Depois que ele vence, ele expulsa o Trotsky do Partido Comunista e expulsa também seus opositores, que não queriam que ele continuasse lá, porque eles estavam... eram dois partidos. Assim começa o stalinismo. O stalinismo só foi implantado quando o Stalin assumiu o comando em contexto do PUCS e da União Soviética. Ou seja, o stalinismo era uma política econômica. E essa política econômica tinha a ideia de planos quinquenais, que foi entre 1929 e 1947, porque os planos quinquenais eram para desenvolver a economia da Rússia. Ou seja, eram planos para a industrialização, que funcionou muito bem a princípio, porque triplicou a indústria soviética. Mas os planos quinquenais não fazem sentido, porque os níveis de consumo da população eram muito baixos. Então, quem se beneficiava eram os aliados de Stalin e ele próprio. Mas o stalinismo ajudou bastante, porque ele aumentou a indústria da Rússia, aumentou os empregos da Rússia e também aumentou a educação na Rússia, porque a educação era muito precária. Mas foi um problema por causa da coletivização forçada das terras. Porque se você era um gulac, que é um agricultor rico, que tinha bastante terras, você tinha que dar a sua terra para o Estado. Você não poderia mais comercializar os grãos e os animais que vocês tinham, você tinha que dar para o Estado. Que o Estado ia fazer a repartição do jeito que eles quisessem. E depois, e os gulacs, eles não estavam gostando disso, porque eles estavam perdendo terras. Então, eles começaram uma revolução. Eles começaram a matar os próprios gados. Começaram a matar os próprios gados. Assim, o governo não ia ter o Estado. O Estado não ia ter o gado nem a terra deles. Então, os gulacs foram caçados. Eles tiveram todos os espiões, porque o Stalin tinha muitos espiões. Todos os espiões iam lá e deturavam eles. Assim, começou uma revolução. E nessa revolução, depois da revolução, começou o grande período de terror. Porque você tinha que... Se você fosse o gulac e não a ilustração soviética. Por quê? Porque ajudou na economia. Mas isso não fazia sentido. Porque os níveis de consumo da população eram muito baixos. Então, quem se beneficiava eram os aliados do Stalin e o próprio Stalin. Mas ajudou bastante também, por causa que aumentou a indústria da Rússia, os empregos, e aumentou a educação, porque a educação era muito precária. E também aumentou os investimentos na pesquisa científica. Mas o problema foi a da coletivização forçada das terras. E isso era o quê? Era um... O Estado obrigava os kulacs, que eram os agricultores ricos, a dar as suas terras e seus animais pra eles. Mas isso causou uma revolta. Por quê? Porque os kulacs não queriam dar as suas terras, assim, de graça. Porque, tipo assim, se eles ganhavam antes mil, agora eles ganham dez. Isso reduziu bastante o custo que eles ganhavam. Reduziu. Então, isso agregou uma revolta. E dessa revolta, ocorreu o período de grande terror. Por quê? Porque o Estado perseguiu os kulacs e nisso eles foram pra campo de concentração, que lá eles tinham que trabalhar até a morte. E depois disso começou a propaganda, ocultou o líder. E isso já é bem famoso, porque teve na Itália fascista e também no nazismo alemão. a importância muito forte dessa propaganda também era regada de mentiras. porque a ideia do Estado inventou sua própria história. E colocou lá que ele tinha feito umas coisas que ele não tinha feito. E isso, ele tinha imagem de herói, mas não era verdade. Das propagandas da época, o Stalin valorizava a figura de ele ser o... Tipo o antropocentrismo, que ele era o centro de tudo. E nisso ele manipulava os trabalhadores, que eles trabalhavam nesse regime totalitário, que eles não ganhavam nada, mas eles tinham que fazer isso pra eles não ir pros campos de concentração. Resumindo, foi isso que aconteceu no Stalinismo. Que foi toda essa revolta, a indústria que cresceu bastante, os planos quinquenais, e assim foi indo. E isso é tudo. Obrigada.